Então, assim, toda vez que você foca muito no processo, que você foca muito na automatização, tem grande chance de você esquecer as pessoas. Então, nunca os processos podem estar acima das pessoas. Não pra mim, tá? Se tiver outro experto, outro especialista que fala diferente, beleza. Avalie o argumento dele. Mas, pra mim, as pessoas sempre têm que estar à frente dos processos. Porque os processos são feitos pra auxiliar, pra ajudar as pessoas. Então, o valor tem que estar muito forte. Ele tem que estar muito forte. Que quando você foca nas pessoas, é diferente. É diferente. Tudo muda. Tudo muda. Entendeu? O jogo é outro. Ontem eu tava numa reunião aqui na empresa, falando com alguns líderes. Tava falando justamente isso com eles, sabe? O bom líder é o que foca na pessoa. É o que vai fazer a pessoa melhorar como pessoa. Que se ela evoluir como pessoa, vai contribuir pra sua empresa. Ou você alinha seu time. Ou você fala pra eles. Abre o jogo. Faz uma reunião na segunda-feira. Vai lá, faz uma reunião na segunda e fala pra eles. E fala assim, ó, é o seguinte, quero pessoas que vão crescer comigo. Que vão... Que eu vou fazer vocês crescerem. Que eu vou remunerar. Eu quero ver gente bem-sucedida aqui do meu lado. Juntos nós vamos crescer, vamos atingir um nível que a gente nem tá sonhando ainda. Agora eu preciso de vocês. Então, quem quiser trabalhar comigo nessa nova empresa, eu vou abraçar. Eu vou junto fazer vocês crescerem de braço aberto. Agora eu não quero mais ter uma empresa fria. Uma empresa que não tá nem aí, que só vem trabalhar por dinheiro. Quem tá comigo? Meu, deixa a galera vibrar. Faz eles falarem também. Faz perguntas. Deixa eles interagirem. Isso é liderar pras pessoas. E aí você vai começar a ver quem encaixou nesses valores e quem não encaixou. E quem não encaixar, já era. Não dá. Se você tem uma pessoa na sua empresa, no seu time, ou um cliente que seja, que não encaixa nos valores, ele mais vai atrapalhar do que ajudar. Então, uma pessoa que tá desalinhada, um relacionamento desalinhado, você e sua esposa, você e seu marido, um relacionamento desalinhado, todo mundo sai perdendo. E a única forma da gente resolver tudo na vida é através da comunicação. Então, tem que chegar, conversar, falar o que tem que ser dito. A pessoa vai ouvir o que tem que ser dito e é assim que o jogo acontece. A pessoa vai ouvir o que tem que ser dito.